A CIDADE NO BRASIL 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 MULHERES FUNKS RESISTEM A CIDADE NO BRASIL 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 Resurcente uma vez de terror, causa o mesmo assunto do trabalhador Resurcente um exemplo de lutar, contente com as trícepses para doar Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Fora do governo, golpesar, não é forma de a polícia Eles distorcem as leis, sempre nem a liberdade Não sejam-me que eu sei de tanta desigualdade Eles distorcem as leis, sempre nem a liberdade Não sejam-me que eu sei de tanta desigualdade Vivemos o mundo de nela de cidade Somos parte da realidade Somos homens, subindo de verdade Somos parte de procuradagem Somos homens, subindo de verdade Somos parte dos acusados Eles distortem as leis Se apremem a liberdade Não seja, me cansei de tanta desigualdade Eles distortem as leis Se apremem a liberdade Não seja, me cansei de tanta desigualdade Nas ruas escuras, a luz do dia Criança sem família, então veja estar Caminhando pelo centro, uma trama e ser bem Transformada em delinquente que a política vendei São menores abandonados pela lei, subjugados São menores abandonados pelo Estado, mal tratado Desde que não tenham mais analisados Não tem amor nem nunca são Sem esperança e sem futuro Logos não internados na fundação Não, 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 não São menores abandonados pela lei, subjugados São menores abandonados pelo Estado, mal tratado São menores abandonados pelo Estado, mal tratado Não, 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 não Cerebros atropiados, seres tão manipulados Cerebros atropiados, seres tão manipulados Cerebros atropiados, seres tão manipulados Eles dizem o que vestir, no que como é como agir Te passam fotogolores e patrões sociais E a missa maldita novela telejornal Na TV ensinar os seus filhos a matar E na escola o professor desrespeitar Pergunto até quando essa beca vai rolar Enquanto todos começarem a pensar Cerebros atropiados Cerebros atropiados Ser humano, meu tratador Cerebros atropiados Cerebros atropiados Ser humano, meu tratador Cerebros atropiados 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.